Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar pra vocês alguns truques pra gente aumentar o efeito da tadalafila. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários pra que eu possa respondê-los depois. A gente deve lembrar que pelo menos 50% dos homens acima de 40 anos, eles vão ter algum grau de disfunção erétil. Essa disfunção pode ser leve, moderada ou grave. Pode responder ou não a medicamentos, e principalmente os medicamentos de primeira linha. São os inibidores da fosfodosterase 5, que aí a gente pode citar aqui o tadalafila, que é o Cialis, o Sildenafil, que é o Viagra. E também lembramos aqui que o Sildenafil, que é o Viagra, geralmente ele se encontra em uma miligramagem de 50 miligramas. Deve ser usado por demanda, antes da relação sexual, mais ou menos uma a duas horas antes da relação. E temos o Cialis, o tadalafila, que tem nas apresentações de tanto de 5 como de 20 miligramas. Sendo que a de 5 é de uso diário, o paciente tem que usar todo dia. É uma vantagem, quando a gente fala de pacientes que não sabem quando vão ter relação sexual, não tem parceira fixa, ou o de 20 miligramas, que é dado por demanda, né? E é usado mais ou menos uma a duas horas antes da relação sexual. Aqui é importante dizer que o principal motivo do que o tadalafila, por exemplo, ou até mesmo o Sildenafil não responde às expectativas na hora da relação sexual, é devido ao uso inadequado da medicação. Então o objetivo do vídeo é dar algumas dicas pra vocês aí, pra potencializar o uso da medicação sem ter que aumentar a dose. Na verdade, é algumas orientações de forma de uso. Muitas das pessoas que vão começar a utilizar esse tipo de medicamento, eles não costumam ler a bula, não procuram se interar de como usar. Então, as dicas eu vou dar aqui nesse vídeo pra vocês. Então a primeira dica é tentar ingerir o comprimido pelo menos uma hora antes da relação sexual. A recomendação é até mais ou menos duas horas antes da relação sexual. A gente percebe que muita gente, por estar ansioso pra começar a relação sexual, acaba encurtando essa tomada da medicação, acaba tentando ter relação sexual mais ou menos 20 minutos após a ingesta do comprimido. Então, às vezes a gente não consegue potencializar o uso dela. Então sempre que o indivíduo achar que vai ter relação sexual, tentar usar a medicação pelo menos uma hora antes, duas horas antes, seria o ideal aí pra potencializar o uso da medicação. Segunda dica é tentar tomar o comprimido de estômago vazio. A gente sabe que muitas vezes, antes de uma relação sexual, o indivíduo acaba ingerindo comidas, bebida alcoólica, mas isso acaba atrapalhando a absorção da medicação. Por ser uma medicação oral, é liberado no estômago, e junto com o alimento, essa absorção pode ficar um pouco mais lenta. Então, de preferência, se o indivíduo tá num ambiente tranquilo, se estiver em casa, tentar ingerir o comprimido em jejum pra tentar potencializar o uso da medicação. A terceira dica seria tentar uma excitação peniana, ter os preliminares, né? Não ir direto ao ponto, direto à penetração. Isso pode prejudicar o efeito da medicação. É importante ter as preliminares pra ocorrer o estímulo. Indivíduos que ingerem o tadalafil ou o sidenafil e não estimulam pênis, dificilmente vão ter algum tipo de ereção. Na verdade, nem vão ter ereção. Então, as preliminares, a excitação, a manipulação da genitália é muito importante pra que o efeito da medicação ocorra. A quarta dica, e eu acho bem interessante, é tentar utilizar esse tipo de medicamento inicialmente sozinho. Ver como o pênis vai reagir, né? Por exemplo, numa masturbação, utilizar esse comprimido. Ver como é que é a ereção com o comprimido e sem o comprimido. Ver se há alguma diferença. Checar se esse indivíduo tem algum efeito colateral, tipo dor de cabeça, coriza, rubor facial, com aquele rosto vermelho, dor na panturrilha, na batata da perna. Então, é interessante ele experimentar, entender se pode ter algum efeito adverso com o uso da medicação. Então, utilizar a medicação sozinho, sem ter a relação sexual, eu acho uma medida válida. Sempre lembrar que se a ereção não tá boa, e essa ereção ficou ruim de uma hora pra outra, investigar alguma causa pra essa disfunção, né? Fazer uma investigação com o seu médico, identificar possíveis doenças associadas, tipo hipertensão, diabetes, dislipidemia, alterações no nível de testosterona, que é o hipogonadismo. E também citar aqui que pelo menos 30% das pessoas, elas não vão responder a esses inibidores da fosfodiesterase 5. Então, nesse caso, vale a pena o acompanhamento aí com o seu médico urologista, fazer um teste farmacoinduzido, pra entender como é que tá o grau de disfunção erétil. Em alguns casos, oferecer, ele realizar também o ultrassom dopler de pênis com farmacoindução, avaliar a hemodinâmica peniana, o tempo de rigidez, o grau de rigidez, que a gente pode conseguir avaliar com esse tipo de exame. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um vídeo aqui referente a ultrassom dopler de pênis com farmacoindução pra vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.